Fala galera, tô começando aqui mais um vídeo no meu canal da Tropinha de Sentimento, tá? Hoje a gente vai analisar os três jogos, beleza? Que foi Ceará e Palmeiras, Atlético Paranaense e Clube da Lagoa e Atlético Mineiro e Fortaleza, beleza? Bora começar aqui por Ceará e Palmeiras, né pai? Pois é, né? O jogo fora de casa, esse jogo aí tá um jogo atrasado da 19ª rodada, né? A 19ª rodada, o jogo foi lá no Castelão e o Palmeiras venceu fora de casa, né? Sempre com o jogo apertado e no sufoquinho no final ali. E o Andrezinho agora vai ler aqui alguns dados da partida como o poste de bola, finalizações, vai lá Adéa. Poste de bola, 47% do Ceará e o Palmeiras 53%. Ou seja, o time do Palmeiras que sempre joga de uma forma muito reativa, hoje ficou mais tempo com a bola. E vamos ver agora as finalizações, como é que ficou as finalizações aí? O Ceará levou uma leve vantagem, né? De 14 finalizações pro... finalizações e 12 pro Palmeiras. Duas finalizações a mais no Ceará, mas finalizações no gol, que é o que importa. Quantas de cada um? Empatado, 5x5. 5x5. Então, galera, pensando pro Fluminense, pra galera que tem a expectativa aí do Fluminense ainda brigar no G6, que seria aquele grupo que vai levar, que vai dar vaga direto pra fase de grupo da Libertadores, essa vitória do Palmeiras não foi tão boa. E pra galera que pensa aí que o Fluminense vai brigar pela pré-Libertadores e ele ficar entre a oitava e a nona colocação, o resultado não foi ruim, porque o Ceará se emendar aí duas vitórias e já chega naquele bloco lá de novo. Então, podemos dizer que pra nossa realidade no campeonato hoje, não foi um resultado tão ruim assim, né? Vai lá, Adriano. Fala sobre o próximo jogo aí. Bora falar de Atlético Mineiro, Fortaleza. Beleza, galera? O jogo foi quatro, né, pro Atlético Mineiro. Uma grande goleada, foram dois golaços, né? Porra, só golaço nesse jogo, né? Teve o gol do Hulk de cabeça, gol do Arana, gol do Zarate. Foi, esse gol do Arana foi muito bonito. Gol do Heavy. Foram dois gols de cabeça, foi do Hulk e do Heavy. Eu acho que foi gol do Huck, do Heavy, do Arana e do Zarate. Pois é, 4x0 o Atlético Mineiro e já matou, né? Acabou a classificação. Você acha que lá aí, no Ceará, o Fortaleza tem como devolver? Não, não. Não, né? Não consegue, não. Mesmo com o torcido, eu acho que não consegue, não. Pois é, eu acho que nós já temos aí o primeiro finalista da Copa do Brasil. É, pai, mas futebol é futebol. Não, tudo pode acontecer, né? Ah, mas o Fortaleza vai ter que fazer 5x0, né? É, e olha que curioso. Olha o posse de bola desse jogo, André. Fala pra galera aí. 44% pro Atlético, 53% pro Fortaleza. Incrível, né? Surpreendente essa posse de bola aqui. Provavelmente foi aquela posse de bola arame liso, né? Que nem do Fluminense, toca pro lado, toca pro outro. Porque, olha as finalizações. 21% pro Atlético Mineiro, 8% pro Fortaleza. 21% a 8, galera. Atlético Mineiro jogou pra caramba, galera. Em finalizações. Vamos ver quantas finalizações no gol. 9% pro Atlético Mineiro, 3% Fortaleza. Ou seja, eles marcaram 4 gols, mas foram 9 finalizações. Só por curiosidade, vamos ver aqui a nota do Felipe Alves. Não foi boa, não, ó. 6.3%. 6.3%. Tomou 4 gols, né? Agora ele que toma 4 gols, não tem jeito. E eu falei que o Atlético Mineiro é o primeiro finalista, galera. Porque o outro jogo não tá nada decidido, né? Pois é. Quanto foi o outro jogo? Atlético Paranaense e Clube da Lagoa, 2x2. Incrível. 4 gols também no jogo. Pois é, né? O Clube da Lagoa saiu na frente, né? Meteu 1x0 no primeiro tempo. O Atlético Paranaense, no segundo tempo, virou o jogo. E é importante o Fluminense ficar atento a isso. Porque o nosso arquirrival tomou 2 gols. Cabeça. 2 gols de cabeça, bola aérea. Então é importante o Marcão nessa semana trabalhar bem essa jogada. Porque hoje demonstrou ser um ponto fraco. E os caras empataram no finalzinho, né, né? É, com o gol do Pedro de pênalti lá. O jogador burro do Atlético fez um pênalti, né? Subiu com o tovelo na cara, linda uma jogada. Aí fez pênalti, né? O juiz foi lá, viu o VAR e deu o pênalti. Pois é. E o arquirrival teve um volume, galera, muito maior de jogo, né? Vem aqui as estatísticas. Qual que é o gol, Andrezinho? Como é que foi? 39% para o Atlético Paranaense, 60% para o Clube da Lagoa. Então vamos ver se isso aí se transformou em finalizações. Quantas finalizações? 8% para o Atlético Paranaense, 16% o dobro para o Clube da Lagoa. E no gol? Finalizações no gol? 3% só para o Atlético Paranaense. Então, 2% foram no gol. 5% para o Clube da Lagoa. Ou seja, o Atlético Paranaense teve 3% finalizações no gol e 2% no gol. Ou seja, um aproveitamento excelente. E eu acho que é esse tipo de aproveitamento aí que o Fluminense vai ter que ter também no sábado para poder vencê-los, tá? Como o resultado não está garantido, como a vaga na final deles não está garantida, muito provavelmente terá um time deles reserva no sábado para enfrentar o Fluminense. Só que o time reserva deles, galera, é Diego, Vitinho, Pedro. Então assim, é bom o Marcão ficar atento, preparar essa equipe, porque até a equipe reserva deles... Se o Marcão botar um time certinho, dá para ganhar, né? Tem que ganhar. Até porque ganhar a Fla-Flu é... Normal, galera. É isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam aqui no André Games. Deixa o like. E ativa todas as notificações. Para receber todos os vídeos, todos os dias. É isso aí, galera. Fiquem com Deus. Um forte abraço e... Saudações tricolores.